Ah, isso é o DJ de cassete, esse cara é giga, esse cara é foda Então vamo que vamo é o DJ Crazy 013, o cara é muito foda Ah, esse cara é foda E se absurdo Sexo Olha aí Tudo já Deixa eu arrumar a casa Essa caminha sai de GGK7 Esse cara é Giga Esse cara é foda Então vamo que vamo, é o DJ Crazy 013 O cara é muito foda Deixa o cara é 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 foda